Davi, hoje estamos no Death Run! Então a gente vai ter que correr de vários desafios, né Beto? É isso mesmo, esse aqui Davi é também conhecido como o Corrida da Morte em português. O mapa muito fera onde existe uma pessoa que vai ativar diversas armadilhas pra matar outras pessoas. E o objetivo dessas pessoas é fugir das armadilhas e acabar com esse cara que ativa as armadilhas. É isso, é um mapa bem fera e bem difícil e complicado. Eu queria até saber se você tá preparado, porque eu acho que não tá, sabe? Você tá com esse passarinho aí, não sei se ele te passa confiança. Beto, esse passarinho aqui, ele se chama Passarinho Confiante, ou seja, quer dizer que eu estou mais que o confiante normal. Oh meu Deus, o passarinho é fera mesmo. É, olha, eu não sei se é o nome dele, mas eu acabei de nomear ele agora. Nossa, é incrível, eu tenho também meu guia de ajuda aqui, o... Ele não tem nome, vamos chamar ele de Silver. Silver? Vai ser o nome dele, mas é sério, Davi, agora é sério. Vamos se preparar porque vai começar a partida e eu não posso perder, vou fugir de todas as armadilhas. É, Davi, é melhor se preparar porque a partida começou. É a corrida da morte, então já vou te dar a melhor dica do mundo. Correr? Não, 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 fica aqui, Davi, fica aqui rápido, volta. Ah, eu sei, minha forte fica, calma que eu voltei, eu tava trolando só. Aqui o cara que vai ativar as armadilhas, mas agora eu tenho que subir essas escadas, eu tô com medo de subir. Fica parado, volta aqui, Davi, fica parado. Calma, olha, deixa eu te contar, eu tenho que olhar nos seus olhos. Eu vou te contar o segredo pra você nunca perder nenhuma partida, sabe como? Como, Beto? Comendo pão especial do Betão no pão? Errado! Deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, com certeza você vai ganhar se você jogar bem. Faltou explicar essa parte. Se você deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, você vai ganhar se você jogar bem. É, você também tem que jogar bem, né? Também não é barato assim. Eu acho que não muda nada. Ah, muda tudo sim, Beto, porque aí você vai deixar a gente mais feliz e vamos ganhar. O bom é que a gente pode até ter perdido um tempo lá atrás, só que tem uma pessoa que tá, olha só aqui na parte de baixo, Tem uma pessoa que tá muito na frente e nisso ela tá nos ajudando, porque o cara que ativa as armadilhas tá tentando acabar com ela. Então a gente é aqui, tá como só esperar. A gente tá do lado dessa pessoa que ela tava morrendo na frente. É, agora a coisa começa a ficar séria. Olha, eu não conheço muito aqui desse mapa, esse mapa aqui é novo pra mim, então eu não faço a menor ideia do que que vai surgir. Ah, interessante. Parece que eu pisei nessa lava, hein? Olha. Ah, não, Davi, eu sou uma piada. Eu tava tão próximo do final. Nossa, eu vou ter que seguir como um espírito. Davi, por favor, chegue no final. Eu cheguei! Ah, eu não acredito, Davi. Rápido, mata a pessoa que ativa as armadilhas. Eu vou chegar como um fantasma. Você conseguiu absorver todas as minhas dicas. Já eu morri. Acabei com essa pessoa. Nossa, Beto, eu te vinguei agora, hein? Foi você que venceu ainda, ela? Nossa, perfeito, então. Realmente, Davi, parabéns. Eu só quero ver que posição eu fiquei, porque eu passei vergonha. Eu confesso, você deve estar em primeiro. Será que eu tô em primeiro? Acho que eu tô, né? Porque eu fui o único a escapar. Sim, e eu fiquei em sétimo. Nossa, eu... Nossa, Beto, eu vou falar que você foi bem, porque você ficou em sétimo. Davi, Davi, esse mapa aqui eu já não aguento mais jogar ele. Esse aqui, se eu perder, é uma muita piada, cara. Eu não posso perder, é muito fácil. É que eu já sei o que tem, né? Aqui vai vir as pedras, o tijolo. Sim, vai ter a queda das pedras, mas... O cara aqui ativa as armadilhas, Davi. Ele não tá ativando. Vamos lá, vamos aproveitar antes que ele volte. Vai! É só pular, é só pular. Ele, por algum motivo, saiu correndo. Ele não tá ativando as armadilhas. Vamos só chegar no final. Sim, eu só quero chegar no final. Fica calmo, fica de olho, fica de olho, porque ele do nada pode aparecer aí. Talvez seja um troll. Uma forma de enganar todo mundo pra poder ativar as armadilhas depois do nada. Ai, Beto, é só passar aqui. Eu não quero que esse cara vença, não. Ah, vamos rapidão. Ah, eu tenho que ser o primeiro lugar. Ah, ele vai ver só. Ele vai ver só que eu vou ultrapassar ele agora. Ultrapassei. Olha o cara que ativa as armadilhas aí, cuidado. Olha lá, ele ativou, não falei? Eu não acredito, mas por que ele perdeu todo esse tempo? Ele tava querendo trollar os jogadores. E ele só ativou e vazou, parece. Eu tô passando aqui, eu espero que ele não chegue onde eu estou. Davi, eu vou te vingar. Ele não tá aqui. Nossa, eu não entendo esse cara. Eu realmente não sei qual é o objetivo dele. Muito menos, Beto, mas... Olha, eu acho que você vai conseguir passar, mas ele voltou a ativar as armadilhas. Ele tá ativando pra um cara que é aleatório, eu não sei. Ele não tem noção que eu tô no final, que eu acabo de completar. Cheguei. Vamos atrás dele agora. Ô, Beto, tô vendo. Se prepara. Eu tô vendo você indo atrás dele, que eu tô do lado dele. Eu quero ver você matando ele. Eu quero ver você me vingando. Cadê? Olha só. Engraçado, né? Toma, eliminei ele, Davi. Ganhei. Eu não sei se eu posso comemorar ou não, porque o cara não tava ativando a armadilha, daí do nada resolveu ativar. Mas eu vou comemorar, Beto, assim. Agora a gente consegue, Beto. A gente passa aqui, vamos passar. Opa, Davi. Me responda com sinceridade. Eu acho que a ponte quebrada vai cair, Beto. Eu já morri. Eu pensei que era pra ponte cair, ela explodiu. Davi, sabe qual ia ser a minha pergunta? Eu ia perguntar se você conhece esse mapa. Deu pra ver que não. Deu pra ver que não. Eu também não. Eu não conheço. Vamos pra próxima rodada dele, eles vão ver só. Opa, 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 opa. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Eu vou ativar as armadilhas. Ah, não. Estou me sentindo honrado agora. Beto, eu estou rindo aqui. Você consegue me ver aqui? Eu não sei se consegue, mas... Eu não consigo não, Davi. Porque eu tô aqui pra ativar as armadilhas. Ah, não consegui matar ninguém. Eu já tô indo mal demais já, cara. Já tô passando uma vergonha. Vergonha. Tá, aqui eu já conheço. Esse mapa, pelo menos, eu conheço. Oh, louco, Beto. Tá matando ninguém. Davi, eu tô passando uma vergonha. Oh, alguém morreu, pelo menos. Não foi por minha culpa, mas alguém morreu. Faleceu. Opa, um presente. Calma aí, deixa eu pegar esse presente aqui. O que que esse presente faz? Calma. Ah, já foi. Toma. Uhul, tirei. O quê? O cara passou como? Ele pulou no invisível. Tá acontecendo, Beto. Eu não sei o que tá acontecendo, mas... Olha só. Vai. Pessoal, o que que eu... Eu tô usando coisa errada aqui. Uhul, eliminei o primeiro lugar. Nossa, quanta gente viva tem aqui, cara. Não é possível. Pera, você eliminou o primeiro lugar? É, o cara que tava na liderança. É isso. Calma aí, Beto. Você vai ver. Toma isso. Davi, você não vale nada. Você não vale nada, Davi. Ah, vale mesmo. Ih, caiu já. Ai, ai, ai. Nossa, tem poucos jogadores. Parece que tem muito, mas tem pouco, na real. Toma aí. Eu falhei. Você falhou, Beto. Ah, toma. Agora esse cara foi. Agora esse cara se foi. Ai, a menina vai ir também. O que não foi? Ah, que raiva. Tá acabando já minhas armadilhas. Aqui eu não lembro o que que é. Nossa, todo mundo tá morrendo nesse desafio. Como que passa isso? Cara, eu não lembro como que é aqui. Ai, ai, ai. Vai, menina. Saia dessa área. O que? Calma aí. O que que tá acontecendo? Ah, a menina tá presa aqui. Não, não tá presa, mas ela tá aqui. Ah, eu vou ativar. Eu não lembro realmente o que que acontece aqui, Davi. Putz, já tem tempo que eu não jogo. Ah, é chuva de laser. Ganhei. É sério? É, eu não sei. Eu acho que sim, é. Eu ganhei. Ai, olha só o cara aqui com a camiseta do Bob Esponja. Pior que esse cara é um dos que tá jogando melhor aqui. Jogando melhor aqui, mas ele morreu lá pro laser. Oh, oh, quer? Não, é Davi. Olha, vamos... Davi, quanto que você quer pra não me matar? Vamos resolver isso aí. Eu quero um bilhão de diamante nesse mapa aqui agora. Ah, então tá bom. Eu vou te dar esse dinheiro. Ah, eu tenho certeza que isso não vai dar não, Beto. Você é mentiroso. Você duvida? Toma! O que 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 você fez, Beto? Eu só joguei uma bolinha de neve na sua cara. Nossa, esse mapa aqui eu gosto dele, porque eu já conheço ele bem já. Você conhece muito bem esse mapa, né? Conheço mais ou menos, mas eu conheço ele. E mais ou menos. Trolei! Trolou quem? Eu não morri? Eu trolei umas pessoas ali. Eu só sei que tem quatro jogadores agora. É verdade. Davi tá certo. Aqui não tem nada demais, já sei. Aqui tá na cara o que que vai acontecer, né? Então como deixar a pessoa... Ai, 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 Davi, será que essas pedras vão voar? Você só pulou, Beto. Opa! Uepa! Quem vai ser o corajoso que vai pular de novo? Oh, Davi! Sinto muito. Eu te enganei, né? Me enganou? É, me enganou, hein? Olha que aqui vem lava. Aqui vem problema. Ah, tá bom. Então eu vou esperar em vocês. Vai, cara! Vai lá do Bob Esponja. Eu tô esperando todo mundo passar. Davi vai deixar o cara do Bob Esponja lá? Ah lá, Davi! Eu vou deixar. Sério? O que que acontece aqui? Eu não lembro. Oh! O cara do Bob Esponja morreu, pelo menos. Oh! Oh, não. Ele morreu nada. Ele tá aqui. Ele morreu nada. Uhul! Nossa, cara! Isso é injusto demais. Não foi hoje, não, hein, Davi? Não foi hoje que você me eliminou ali. Cara, isso aqui é muito longo. Nossa senhora, é muito longo. Ai, 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 Davi. Ah, não vale. Isso aqui é injusto demais. Não, mas fica tranquilo. Eu sou humilde e falo. A lufa tá se aproximando cada vez mais. Não, não dá tempo, Davi. E agora? Aqui o que que vem mesmo? Eu não lembro. O que que aconteceu? Você apertou? Eu apertei. Eu acho que esses olhos atacam. Acho que era pra ser isso, mas deve ter bugado. O que vai pular, né? Vamos esperar. Ai, ai, ai. Pode ser que você errou o pulo, hein, Beto? Ah, não! Eu me sacrifiquei pelo meu time. Eu tô torcendo pelo cara da camisa do Bob Esponja. Ele vai mostrar quem é que manda aqui no mapa. Pelo menos eu me vinguei, né? Se eu perder, pelo menos eu já me vinguei. É, muito bem, Davi. Mas fala aí, eu durei bastante. Ganhou! Sério que você eliminou eles? Ah, eu não acredito também. Ah, eu tava botando fé demais neles também. Acho que foi isso. Aê! Começa a próxima, Davi. E dessa vez, somos aliados. Infelizmente, eu não quero ser amigo de você. Ah, ainda bem, Beto, que você não quer ser o meu, porque eu também não quero ser o seu. Ah, então você é o feio. Davi, cuidado! Você pode ser meu inimigo, mas eu preciso que você me ajude. Não sei, Beto, eu não vou me matar. O que que é? O que que é? Opa! Tem alguns magos aqui. Tem alguns magos aqui. Davi, cuidado. Olha que bastante boa! Ô, Davi, você conhece esse mapa? Não, mas parece legal. Olha, eu não conheço, mas eu tenho certeza que tá na cara o que acontece em cada coisa. Olha, o cara do Bob Esponja, ele tem o efeito de fumaça que ele joga e pode driblar as pessoas. Ah, eu passei, agora ela vai colocar aqui em mim. Nossa, o cara conseguiu sobreviver! Esse cara é um mito, Davi. Calma, Beto, eu vou jogar a bola de neve, volta, volta, volta! Tô vivo ainda, vamos lá. As minhas bolas de neve tão acabando, cara, mas eu vou mandar lá, já mandei. O que que aconteceu? Eu nem sei também, eu só sei que você foi eliminado. Eu morro, eu tô morrendo. Ai, 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 a ponte vai sumir. Eu acho que essa ponte só vai sumir em alguns lugares específicos, não é não? Eu não sei, Beto. Ah, não era isso, era o morcego. Mas onde você tá, você tá vivo ainda? Eu tô, Davi, eu tô vivo aqui. Olha, olha só, Espinho, só tem eu e o cara do Bob Esponja. Ele tá sendo mais legal aqui, que tá se arriscando bastante. Ele é um cara do bem. Beleza, calma, agora peguei o diamante aqui, mas eu tô como morto, eu tô passando como... Não! Não! Não, 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 eu não aceito essa derrota. Eu não aceito essa derrota. É, Beto, pelo jeito que você morreu também. O melhor de todos ainda está no jogo. Cara do Bob Esponja, você é o melhor jogador, cara. Eu queria ser amigo desse cara, esse cara é muito bom. Nossa, Beto, então tá bom, né, Sérgio, você quer ser amigo dele porque ele é muito bom, então tá bom. Olha pra isso, ele vai passar, Davi, eu tenho certeza, tenho certeza. Eu não tenho, eu não tenho. Só tem ele vivo e só tem uma armadilha pra menina, que eu não sei. Ah, essa besta! Nossa, me matou, mas já era, acabou, ele vai vencer. Sim, mas então acabou mesmo? Olha só, agora eu tô expectando ele, eu tô expectando ele. Ele vai acabar com isso, Davi. Eu não acredito, esse cara, eu sou fã desse cara ali. Ele vai ganhar. Eu tô seguindo ele como morto, Beto. E ela deu uma panelada na menina e ganhou. É! Olha, na próxima, Davi, a gente tem que ganhar, sério. Vamos parar de passar vergonha aqui, vamos jogar isso aqui de verdade. A gente vai no Refúgio dos Pinheiros. Olha, cara, esse aqui eu já joguei algumas vezes. Esse eu conheço mais ou menos, é mais ou menos. Esse aqui eu acho que eu não conheço nada. Eu já joguei algumas vezes, mas eu nunca ganhei nele. Então já dá pra saber, já. Olha, mas será que agora você consegue ganhar, Beto? Talvez, aqui... Ah, mas aqui também é meio óbvio o que vai acontecer. Ah, não sabia, não vi. Davi, por favor, Davi. Aí também já foi demais, né? Uhul! Não, foi de menos, Beto, foi de menos. Davi, eu conheço, como eu disse, um pouco do mapa, então eu nem tô tão preocupado com certas armadilhas. Ai, 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 olha só os atiradores. Eles atiram pra vencer. É, Beto, eu morri como fantasma. Até como fantasma? Nossa, eu vou ter que passar agora o machadão. Sai daqui, machadão. Oh, o que vem agora? Um tronco gigante enorme. Matou o cara. Ih, rapaz. Davi, tem pouquíssimas pessoas. O cara das armadilhas realmente não tá de brincadeira, tá eliminando todo mundo. Aqui eu acho que some essa madeira, né? Eu fiquei aqui na caixa, você tá vendo o fantasma, Beto? Eu tô vendo, você tá aí nessa parte, nem era pra ser possível. É, agora eu morri, mas tá bom, né? Eu fiquei com o superd. Nossa, essa parte é muito difícil, cara. Essa parte é um terror, porque a serra fica ali e você tem que passar, mas a esteira o cara já desligou. Agora eu tenho que voltar, ir pra cá, passa, passa. Sabe onde eu sempre morria, Davi? É naquela parte da serra, porque tem que fazer um pulo. Eu sempre confundia e achava que era só seguir reto. Ah, não, eu morri de novo. Fica calmo. O cara não é muito inteligente. Ele ativou a armadilha antes da hora. Nossa, calma, você acha que eu vou ganhar? Tô aqui. E agora, o que vem dessa esteira? Oh, são troncos automáticos pra eliminar os jogadores. Agora eu vou passar. Será que eu tenho chance? Davi, seja sincero, você acha que eu tenho chance de ganhar? Não. Sério isso? Você não é legal. Eu acho que sim, eu vou falar. Agora falando a verdade. Oh, o que é isso? O que essa máquina faz? Deve cuspir tronco... Ah, não. Cospe vento. Cospe gelo. Mas, Roberto... O último. Caraca, a camisa do Bob Esponja morreu? Morreu. Ele morreu. E o cara aqui, eu acho que ele não conhece muito bem as armadilhas. Davi, eu vou ganhar. Eu ganhei. Ah, agora o cara do Bob Esponja será vingado. Ai, ai, ai. Se prepara, se prepara, se prepara. Você tem que acabar com esse cara. Sim, eu vou eliminá-lo. Eu só preciso encontrar ele. Ah, já achei. Acabou pra você, amigão. Davi, ganhei. Eu ainda fui o último e o único. Isso foi impressionante até. Eu não esperava, eu esperava menos. Olha só. Ih, mano, a ilha é louca. Ai, Davi, eu retiro o que eu disse. Acho que a gente tem chance de perder. Oh, por favor, Davi. Sério, essa a gente tem que ganhar. Vai devagar. Esse mapa eu conheço, Beto. Eu conheço muito bem. Eu conheço, mas... Eu conheço bem. Mesmo assim, eu acabo me confundindo. Olha, aqui já foi ativado. Não foi, hein? A pessoa nem tá focando em quem tá saindo disparada. Ela tá focando na gente. Mas vamos lá. Vamos correr aqui, Beto. Olha só, toma cuidado com a esteira. A esteira ficou rápida aqui. Calma, tô chegando. Ah, a esteira tá parada agora. Dá pra passar. Ai, ai, ai. Cadê a pessoa que ativa as armadilhas? Tá ativando tudo? Aconteceu, ela ativou a ponte antes da hora, mas... É, a pessoa tá ativando tudo antes da hora, então isso tá facilitando. Davi, você tem noção que o próximo checkpoint é daqui a pouco e daí a gente já vai ganhar? Não tem noção, Beto. Pera, isso aqui, ó, eu posso pular... Ela vai mudar a ordem. Ela vai mudar a ordem. Eu taquei uma bola de neve na cara. Ah, eu vou passar. Eu não tô nem vendo. Davi! É, Beto! Davi... É, então, né? Eu falei que essa última a gente tinha que ganhar. Aí, Davi, eu não acredito. Essa partida é a mais especial de todas. É na Ilha Louca. Quem ativa as armadilhas é o cara do Bob Esponja. E, Davi, a gente não pode perder. Aqui, já sabe. Primeira armadilha do tubarão. Deixa o pessoal ir lá. Nem perde seu tempo, nem perde. Nossa, mas essa armadilha é muito, muito fácil, Beto. Eu sempre sei. Agora vai vir aquele gás venenoso. Nossa, isso aqui já é muito conhecido, já. Já é muito conhecido o mapa da Ilha Louca. Você consegue passar de olhos fechados, eu diria. Aham, sim. Vamos lá. Ah, ainda tenho aqui as vozes, né? Olha o tanto de pessoas que estão vivas, pra você ter noção. É porque todo mundo joga nesse mapa. Todo mundo. Aqui, já sabe. Vai sumir. Agora vamos lá. Vai, desce, 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 desce. Aí, beleza. Só continuar. O cara do Bob Esponja deve estar nervoso, cara. Ele deve estar nervoso. Fica bravo, não. Fica bravo. Aqui vai sair bazucas pra atirar. Cuidado. Ai, que vontade de passar, né? Ô, Beto, bora tacar a bola de neve na hora. Alguns players passaram. Ele não tá ligando, parece. Parece que ele nem tá ligando. Bora tacar a bola de neve na hora. Ele ativou. Ele ativou. Fica calmo. Fica longe. Fica longe. Aí, dá pra passar agora. Vai, vai, vai. Calma aí, calma aí. Tem um presente aqui. Puxa, puxa, puxa. Ah, eu nem tô ligando tanto não, Davi. Eu tô focado em ganhar. Beto, aparete. É, Davi, é só na linha aqui, ó. A parede chega até essa parte da linha. Ah, então tá bom. Então eu vou passar. Ele não, ele vai... Davi, não. No limite máximo. No limite máximo. Olha, eu acho que seu nome ali de habilidoso faz sentido. Porque isso foi inacreditável. Foi inacreditável mesmo. Ai, agora aqui. Ah, ferrou, ferrou demais. Ah, aqui é ruimzão, hein. Aqui o cara aperta e desce tudo. Ô, Beto, bora tacar a bola de neve na mesma hora? Bora. Eu joguei a bola de neve. Calma aí, ó, joguei errado. Eu não consegui mandar a minha, mas agora eu vou mandar. Três, dois, um, já. Mandei. Vai. Não, não. Eu vou passar, eu vou passar mais. Ó, vamos jogar a bola de neve e vamos tentar passar. Três, tacar a bola de neve. Dois, um, joga a bola de neve. Vai, joguei. Ah, esse cara também, né, vou te contar. Não cativa. Os outros jogadores só esperaram a gente. Porque ninguém aí, ninguém aí. Ninguém quer, mas a mão chega. Parece que os caras não tem noção que a mão vai chegar pra matar eles. É, mas a gente passou vergonha na ilha louca. Eu não esperava também que ia ser logo o cara do Bob Esponja. Aí não ia ter como mesmo a gente ganhar alguma coisa. Você ficou em primeiro e eu fiquei em segundo. Ah, a gente foi bem, vai.